Alguma dúvida quanto a regra? Obedeço meus comandos, toquem as luvas, as seus cornes. Vamos a mais uma luta, luta de número 10 da noite. Luta de número 10, confronto de número 10, você curtindo. É o Jungle Fight 89, em destaque no canal de todos os esportes. Início de luta, pra você identificá-los com o calção preto e os detalhes das luvas da cor azul, o Denis a Máquina, com o calção preto com faixas brancas na vertical e horizontal e detalhes das luvas na cor vermelha, o seu oponente Guilherme Soares. Previsão de 3 rounds de 5 minutos. Aí veja como ele tentou passar, nossa! No que, fintou ali muito bem, saiu, conseguiu se esquivar com tranquilidade, colocou a luta pra baixo, mas o Denis a Máquina rapidamente já levantou. É, pegou o tempo exato dos golpes do Denis a Máquina, o Guilherme Soares já derrubou, mas não conseguiu estabilizar a posição. Aí você vê como vai fazendo a movimentação ali o Denis a Máquina. Fez o giro, agora a vez dele pressionar. Aí gira pra lá, gira pra cá. Agora é a vez do Guilherme Soares girar. Aí ele tenta colocar a luta pra baixo. Colocou esse cara ali meio esquisito. É, na marra, mas vai ganhando as costas ali aos pouquinhos. É, ó. Cinturou, o Denis vai tentando girar. Laçou ali a cintura do Denis, que vai tentando se livrar dali. Veja como ele passa ali um triângulo, passa um cadeado ali. No joelho, na perna direita, melhor dizendo, do Denis. É, o Guilherme Soares acabou caindo por baixo. E o Denis a Máquina já vai esboçando ali uma americana. Vamos ver. Ataque no braço esquerdo do Guilherme Soares. Vamos ver. Aí o Denis, tentando ali a americana. O Guilherme Soares pediu pra tirar ali o pé. O Douglas Ayres não deixou porque ele enganchou os dedos. Isso não pode, só tem que apoiar. Olha o ataque ali no braço, hein. De novo, ó. Segue no ataque no braço. Segue tentando ali a americana, vamos ver. É, a americana reta. Olha aí, ó. Denis a Máquina ali com muita tranquilidade. Aí ele tenta se livrar ali daquela situação. Tá num momento complicadíssimo. Denis a Máquina vai tentando. Olha aqui, ó. Mão por dentro. Mão por dentro. Isso. Vai buscar o meu braço. Vai buscar o meu braço. Olha aí, ó. Como ele vai tentando a americana reta ainda. Vai buscando pra cima ali do Guilherme Soares. É, e o Guilherme Soares fez a defesa correta. Buscou mão com mão. Conseguiu desfazer a pegada. Continuou numa posição ruim, mas pelo menos já se livrou do primeiro ataque. Insiste ali, ó. Tentando trabalhar por cima o Denis a Máquina. Menos de 2 minutos e 40 para o final do primeiro round. Veja ali como tenta a movimentação. Vai tentar o ground and power. Vamos ver. Vamos ver se ele vai conseguir buscar o seu ground and power. Solta ali à direita. Vai, vai, roda, 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 boy. Roda, roda. Olha aí, ó. Segue ali tentando o seu ground and power. Movimenta-se. É, o Guilherme Soares tentou um armlock, mas o Denis a Máquina estava esperto. Puxou o braço na hora certa. E está por cima. Golpeando e pontuando. Menos de 2 minutos para o final do primeiro round. Você ligado conosco acompanhando no Bande Esportes é o Jungle Fight 89. Aí veja ali como vai tentando buscar. Laça as costas do seu aniversário. Tenta de novo. Olha o ataque no braço, hein? Tenta de novo. Vamos ver. Tentou de novo o ataque no braço. Vamos ver. Olha aí o Guilherme Soares. Denis a Máquina consegue se livrar. Mas o Denis a Máquina ali, ele não fez a defesa correta. Ele posturou, tentou arrancar o braço na marra. Ele acaba entregando mais ainda o golpe, quando ele finalmente amassou o Guilherme Soares. Aí sim ele conseguiu desfazer a pegada do armlock. Bem destacado pelo Romã. Menos de 1 minuto e 15. Vamos lá. Bate, bate dele. Vamos, vamos, vamos. Levantou, faz a postura e pega de novo. Laça a perna. Aí veja como ele tenta ali a movimentação por cima. Está dentro da guarda do Guilherme Soares, é verdade. Mas mesmo assim, olha aí, olha aí, vai tentando de novo o ground and pound. É, mas agora o Denis a Máquina estava esperto, puxou o braço direito na hora certa, quando mais uma vez o Guilherme Soares tentava o armlock. Menos de 50 segundos. Olha aí, de novo, vai de novo. Tentando buscar a chave de braço. Se livra o Denis a Máquina mais uma vez. Mas ele tentou atacar a perna. Vamos ver. Está com a perna ali travada. Pega, chama. Ali o Guilherme mantém a perna esquerda travada. De Denis a Máquina. Que gira, que sai da posição. Mas segue ali buscando a perna. O Guilherme Soares. Menos de 25 segundos. Aí não foi boa história, hein. Aí o negócio não foi bom. O Denis vai tentar trabalhar seu ground and pound. Faz bem ali a movimentação. O Guilherme travando. O braço direito do Denis, que segue golpeando. Trabalhando no seu ground and pound. Termina o primeiro round. Denis a Máquina e Guilherme Soares. Olha, tivemos o primeiro round bem movimentado. Ficou claro que o Guilherme Soares se sente bem na luta de solo. Mesmo tomando um prejuízo por baixo. Fez várias tentativas de finalização no braço. E aí o momento do Arminok. Se o Arminok estava justo, o quadril lá em cima. Ficou invertido ali, toda a pressão no cotovelo. E o Denis, tentando arrancar na marra e posturando, ele entregava mais ainda o golpe. Então, finalmente, quando ele amassa, aí sim ele consegue se livrar do golpe do Arminok que o Guilherme Soares estava aplicando. 10 a 9 para o Claudio, Denis a Máquina. Golpeou, ficou por cima, conseguiu as melhores posições, foi mais agressivo. E o Guilherme Soares, apesar de ter um bom jiu-jitsu, ficar por baixo não foi um bom negócio para ele. Hashtag Jungle Fight 89 para você de todo o Brasil interagir e participar conosco na nossa transmissão. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você curtindo conosco as lutas desta edição em São Paulo. Aí o reinício. Aí tentou ali buscar o chute baixo. Veja como ali caminha a movimentação. Tenta o chute baixo ali o Guilherme Soares. Não gastou, não gastou. Chama a mão, chama a mão, chama a atenção. Chama a atenção, chama a atenção. Aí mais uma vez um chute alto. Trabalhado pelo Guilherme. Aí de novo, a combinação agora do Denis. Aí de novo, bom cruzado de direita. Aí de novo, olha só no golpe do encontro, deu uma desequilibrada ali no Guilherme Soares que de novo tenta atacar o braço. Agora ele tentou o triângulo, ameaçou o triângulo, mas não quis. É, o Cláudio Denis, a máquina, mergulhou para dentro da guarda do Guilherme Soares, enfiando os dois braços por dentro, evitando assim tomar o triângulo. Foi bem esperto agora o Denis. E vai golpeando, ó. Golpes na costela. Ali do Denis, a máquina. O corner orienta para que ele tenha de copiar. O corpo e a cabeça, o corpo e a cabeça, o ground and pound. Olha aí, ó. Coloca toda a pressão ali, todo o peso em cima do quadril do Guilherme Soares. O Cláudio Denis, que tenta de novo, ó, consegue ali colocar o Denis dentro da guarda. E restando menos de três e quarenta para o final do segundo round. Olha aí, ó. Olha de novo, ó. Aí de novo o Romano tentando o ataque. É, tá tentando ali sair de quadril, pegar mais uma vez o braço do Cláudio Denis, a máquina, que posturou na hora certa e arrancou o braço. Aí o Cláudio, o Denis, a máquina. Tomou agora uma esquerda, quando tentava o trabalho do seu ground and pound. Aí solta ali alguns golpes curtos com a mão esquerda. Você ligado conosco no canal de todos os esportes. Acompanhando o Jungle Fight 89. Segue ali tentando a martelada, o Denis, a máquina. Aí segue golpeando ali o Denis. De novo, ó. Agora tenta a martelada de novo. Continua no seu guarda do empalda, o Denis, a máquina. Não deixou ele rodar ali, ele se apoiar na grade, o Guilherme Soares por baixo E o Claudio Denis Amakina segue tentando Outra vez a tentativa de ataque ali no braço, o Guilherme sem sucesso É, o Denis Amakina já está bem esperto em relação a essas tentativas de armeloque do Guilherme Soares Que mais uma vez nesse round fica por baixo E vai sendo golpeado, vai perdendo mais uma vez o round Teria que tentar colocar talvez o pé no quadril, empurrar, conseguir um espaço para ficar em pé novamente Aí segue ali golpeando o Denis Amakina Veja aí como vai batendo, vai batendo firme, vai batendo forte Aí você vê como faz a movimentação Ali o Denis, segue ali por cima Menos de 1,30 Aí o corner pega por aquele posture e mete a mão Para o Denis Amakina conseguir posturar direitinho e continuar batendo E aí a luta vai ser reiniciada De novo, bons golpes conectados pelo Guilherme Soares Tenta soltar cruzado, na sequência ajoelhada É, foi bem agora o Guilherme Soares Está em desvantagem, tem que correr atrás do prejuízo Aí tentou ajoelhada, vai para cima de novo Menos de 1 minuto tem agora o Guilherme Soares Olha só de novo, a esquerda, cruzadinho curto O Guilherme Soares conseguiu agora abrir um corte ali Na lateral do olho direito do Cláudio Denis Amakina Veio observado pelo Romã Aí tentou soltar cruzado, olho de direita, passou no vazio Olha só de esquerda boa do Denis Amakina De novo, outra vez a esquerda do Denis Amakina Segundo sinais Últimos 10 segundos Tenta ajoelhada ali o Guilherme Soares Bloqueado pelo Denis Que tem ali um corte na lateral do olho direito Como bem viu o Romã Fim do segundo round Denis Amakina e Guilherme Soares Romã, Laurito Olha, o Guilherme Soares até deu uma acordada agora No finalzinho desse segundo round Assim que o Douglas Ares reposicionou os dois em pé novamente Ele foi agressivo Conseguiu até abrir um cortezinho ali Na lateral do olho direito do Cláudio Denis Amakina Mas julgando o round como um todo O Denis Amakina foi mais contundente Ficou por cima no Grand Unpound pontuando Então mais um 10x9 para o atleta da Tim Nogueira Que vai conseguindo impor a sua estratégia Você vê que ele se sente confortável ali por cima Dentro da guarda do seu adversário Já está bem esperto em relação às tentativas de armlock Do Guilherme Soares 20x18 na sombra das papeletas O que quer dizer que nesse terceiro round O Guilherme Soares tem que ou nocautear ou finalizar Se quiser vencer esse combate Vamos então Ao terceiro e decisivo round Início deste terceiro round Aí de novo ó Sequência de abre direto Bom cruzado de esquerda Do Denis Amakina Aí a esquerda ó Dura na linha de cintura ali Quando tentava o chute baixo O Guilherme Soares Aí de novo Aí tenta soltar a cruzada de esquerda O Denis Guilherme parte para cima Tenta o upper E cortou a distância Sai bem o Denis Amakina E aí o corner O Guilherme fala Porrada Guilherme Porrada Guilherme Para o Guilherme partir para cima Aí de novo Tenta a esquerda agora na linha de cintura Mais uma vez O Cláudio Denis Amakina Bota volume Guilherme Vamos botar volume Guilherme Você vê que O líder da Constrictor Team Ataíde Junior Fala para o seu pupilo Guilherme Soares Que está faltando volume E são Sábias palavras Ele realmente tem que dar uma acelerada Se ele quiser ver esse combate Você curtindo aqui no Bande Esportes O canal de todos os esportes Mais uma edição do Django Fight Lembrando que ainda hoje tem duas lutas valendo sim Perú tem desafio internacional Tentou chutar Passou no vazio Menos de 3 e 15 Chute baixo na parte externa Aplicado pelo Denis Amakina De novo Tentou partir para cima Soltou a direita Agora o cruzado Denis tentou recuar Mas a tentativa de partir para cima do Guilherme Soares foi maior Menos de 3 minutos Aí o chute na linha de cintura De Denis Amakina Olha a combinação A esquerda e a direita conectadas Por Denis Amakina E agora vai no Golden Pound Sentiu Ali o Guilherme Soares Tentou atacar ali a perna O Denis vai tentando sair Está bem travado Mas ele cai ali sentado ali por cima E vai golpeando ali Meio esquisito Uma posição não tão tradicional Mas o Denis vai ter a oportunidade E vai golpeando É que o Guilherme Soares Ele quer se embolar Com o Denis Amakina Mas o tiro saiu pela colatra Agora ele está por baixo Momento ruim para o Guilherme Soares Tinha conseguido a montada E agora vai tentar o Katagatame Tem a grade ali incomodando Porque o ideal seria que o Cláudio Denis Amakina Soltasse essa perna esquerda Tirasse ela dali Já tirou Porém ele não consegue se espalhar Botar o quadril no chão Por conta da grade Está coladinho ali na grade Vamos ver agora Ele está empurrando com o joelho esquerdo O quadril do Guilherme Soares E os três tapinhas Bateu Os três tapinhas Mesmo numa posição não tão confortável O Denis Soilá Pressionou Encaixou o Katagatame Fez a finalização E a vitória É de Cláudio Denis Amakina Romã A vitória merecida Estava vencendo na pontuação E teve a cereja do bolo Que foi essa grande finalização Belíssimo Katagatame Como você bem observou Não estava do jeito Por conta da grade Mas deu a pressão suficiente Obrigando o Guilherme Soares A dar os três tapinhos Vamos agora ao anúncio Da vitória da luta de número 10 da noite Lembrando que depois dessa Teremos oito lutas Duas delas valem no cinturão Um desafio internacional Marcos Braga Vai trazer O vencedor Denis Amakina Com uma linda finalização Vamos agora Ao resultado oficial De mais um combate Nessa noite De Jungle Fight Aos 3 minutos E 23 segundos Do terceiro round Vitória com Katagatame De Denis Amakina Está aí Vitória de Denis Amakina Por favor